Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, amigos. São oito horas e cinco minutos, como vocês verem. Aqui no Rio de Janeiro, muita chuva. Mas é um dia chuvoso, bonito, como vocês podem ver. Mas isso mostra realmente que o feriado da consciência negra veio trazer consciência para o ser humano, para que ele possa refletir em tudo que ele faz. Porque olha só a maravilha que são essas árvores. Essas árvores é nada mais, não me lembro, do que vidas. Em vidas é tudo isso aí. Aí a chuva no dia da consciência negra, que é um dia, um feriado que a gente sabe, né? Mas olha só que maravilha. É um feriado realmente de consciência, para que as pessoas se conscientizem e que sem árvores nós não somos nada. Nós somos um pedaço de terra sem produtividade, sem saúde e sem amor. Então, meus amigos, é preciso que a gente reflita o que vai fazer. Porque se não, nós sabemos onde vamos parar. Sem árvores. Aqui, as árvores são todas as vidas que estão sendo. Tanto para as árvores, para os pássaros, quanto para o ser humano. Olha só. Aqui é a Rua Maria Tupéia, né? Aqui é a Rua Redentor. Aqui é a Rua Redentor. Então, vocês podem ver. Olha só quantas árvores. Como é que é bonito? Bem-vindo, 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 maravilhoso. Maravilhoso. Que Deus me ame. Aqui é a Rua Redentor. Subindo, né? Então, meus amigos, olha só. Aqui é o meu trabalho. Onde eu trabalho aqui. Hoje eu tive que... O que eu deixei foi o porteiro, porque ele está de fogo, né? Mas olha que maravilha. Que coisa linda. Um bom dia pra vocês. Que Deus me ame a todos. E que o dia da consciência negra, ele seja um dia produtivo do ator. Um beijo.